No episódio anterior, você visitou Marcélia com a gente. Agora chegou a hora de mudarmos de país e ir para a Espanha. Porém, no caminho temos que enfrentar o Golfo de Leão. No Golfo de Leão, todos os marinheiros se põem de joelho, porque é duro, gente. E por que é tenso? Vamos explicar. Mas antes de continuar, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal para acompanhar os nossos vídeos. Clica no botão abaixo para se inscrever se ele estiver vermelho. E se tiver sinhos é porque você já é inscrito. O Golfo de Leão é de onde vem os ventos mais fortes desta parte do Mediterrâneo. Ele afunila entre os Pirineus e os Alpes, que são cadeias de montanhas bem altas. Na França e Itália, ele é chamado de Mistral, pois vem do Noroeste. Na Espanha, de Tramontana, porque vem do Norte. Sai daqui e vai até Mônaco, pela costa da França. Também desce com força até entre a Córcea e a Sardenha, no canal de Bonifácio. Assim como nas Baleares. E claro que também pela costa da Espanha. Isso chega a durar uma semana ou às vezes acontece uma vez por mês. Por isso, essa região é dura de navegar e uma travessia direta te expõe a condições extremas, que para uma família cruzeirista é desnecessária. A costa é cheia de praias longas de areia, sem abrigo. Não é à toa que tem uma marina atrás da outra. Algumas são baratas e outras bem caras. Nós vamos mostrar para vocês como foi a nossa travessia, com calma e segurança. A gente está com um vento de 15 a 20 nós, de aleta. A onda também está vindo de aleta e ela está um pouco alta, 1 metro, 1 metro e meio mais ou menos. Só que aqui as ondas, a frequência é muito baixa e então balança bastante. Mas a gente abriu a genoa toda e metade da mestra vai dar uma estabilidade para a gente não ter perigo, porque de vez em quando dá umas rajadas fortes aqui. Já chegou até 30 nós. Nossa previsão de chegada é 4 horas, mas como a gente está andando agora 6 e meio, quase 7, está dando 3 horas. Saímos de Marseille e aproveitamos o vento para ir velejando até a boca do rio Rony. Onde tem um porto muito importante, além de várias marinas. Estava deitada com o Domênico para manter ele dormindo, porque começou a fazer muito barulho. Então ele acordou e veio ver o estado da casa. O carrinho está andando sozinho aqui, ele vai e volta. As coisas suspensaram. Ficaram. Olha lá. Está meio tenso isso, porque a onda não está tão alta assim. Nossa, o cara entrou agora. Olha isso, gente. Deu para entender como está confortável, né? O que vem do outro veleiro, a gente consegue entender como está aqui. Olha as ondas, mas até que a gente está mais favorável do que o veleiro. O veleiro ali está contra, né? E agora o nosso super apito de água começou a... a funcionar. Eu vi, era pouca água. Tem dois paiol. Aí quando parar esse balanço, quando a gente chegar, a gente olha certinho. Desde que a gente ganhou isso, tem sido muito útil. Porque está vendo que ele tem esse sensorzinho? Então quando molha, a gente sabe que está vindo água de algum lugar. Porque o poceto, por exemplo, ele demora para encher. Ele demora para começar a vir água de qualquer lugar. Então se é um vazamento pequeno, alguma coisa, ele apita. É sensacional. A gente já ouviu ele apitar umas três, quatro vezes. E a gente começa a perceber de onde está vindo a água. Se tem algum vazamento, se a gente só derramou alguma coisa. Chegamos aqui na marina. Então a gente chegou numa parte que a gente comentou que é muito atingida pelo Mistral. Aqui que começa o Mistral, que é um vento muito forte que vai até a Sardenha. Na verdade vai até Roma. Então as cidades já são bem mais pobres, elas são bem mais caídas e muito porto. Corre, corre, corre que eu vou pegar você. Corre, corre, corre. Vim aqui no barco pegar os documentos porque decidimos ficar. Ontem à noite eu e Beto ficamos conversando o que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer. Porque como eu disse, a gente está numa sinuca de bico. Pelo seguinte motivo, que a gente não sabia. Para quem vier para cá, aprendam com a gente a não fazer a mesma coisa. O Mistral acontece durante o inverno inteiro e em julho. Tipo, justamente em julho, que é agora onde a gente está, né? E aí a gente tinha que ou mudar hoje cedo para uma outra marina, porque essa parte aqui também não tem ancoragem. Só que ao mesmo tempo a gente está atrasado com os nossos vídeos, né? Para os apoiadores, que a gente sempre tenta manter eles em dia. Porque com o mar ruim fica muito difícil de fazer tudo, sabe? Enfim, decidimos aproveitar que a marina aqui é barata. As próximas ficam um pouco mais caras. Essa aqui a gente está pagando 35 euros à noite. E a gente decidiu colocar a nossa vida em dia na questão de trabalho mesmo. Na questão vídeo, resposta, toda essa parte de vídeo que está muito atrasada. Considere se tornar um apoiador e ajude o canal a contratar um editor para conseguirmos publicar os vídeos mais rápido. Além de concorrer ao sorteio e participar do nosso grupo do WhatsApp. Acesse apoiovelejandopelomundo.com e participe. Estamos agora fazendo passeio à margem do rio Ródano, que aqui se fala, acho que Rhone, que é desse jeito que se escreve, R-H-O-N-E. E ele nasce na Suíça e ele acaba aqui na França. Navios saem do Mediterrâneo, passam pelo Rhone e são capazes de subir até Léon. Existem barcos e veleiros pequenos com menos de 1,60 de calado que retiram o mastro e conseguem vir pelo canal do Mide, lá do norte da França. Passar por Paris e chegar aqui ou em 7, em uma viagem bem interessante cheia de eclusas. Mideos 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 Hoje é dia de festa aqui no Porto, é toda quarta-feira, então calhou da gente estar aqui e aí teve a apresentação que eu fiz que o Domenico ficasse acordado, mas aí agora ó, já era, 15 para as 8 da noite e agora tem uma banda, tem vários food trucks Tem tipo pizza, pitagiros, churrasco, frutos do mar, fritura, tem de tudo, mas acho que a gente vai acabar comendo no barco mesmo Seguimos na marina e aqui está ventando relativamente bastante, porque seria um vento contra para a gente ir e a gente ia pegar agora 20 nós na cara Então esse é o motivo que nós estamos aqui na marina esperando uma janela, porque esse mistral aí está vindo com força e a gente não vai contra ele Para quem tem dúvida, né, por que a gente não vai com vento contra? Qual é o problema de ir com vento contra? Por exemplo, agora está dando até 22 nós, isso que a gente está meio abrigado, lá para fora deve estar um pouco pior isso Aí tem mais a nossa velocidade, né, a velocidade do barco, então mais uns 6 nós, então vamos dizer que vai 30 nós na cara Que seria mais ou menos uns 60 km por hora na cara, mais a onda O que acontece? É uma navegação desconfortável, você acaba gastando muito mais, porque você tem tipo maré contra, vento contra Então sua estimativa de chegada aumenta, você gasta e não vale, sabe, pelo menos para o nosso estilo de vida de velejada Não é o que a gente quer, sabe, ficar indo contra, 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 contra Então a gente espera, todo mundo na paz, todo mundo seguro, barco ancorado, na marina, poitado, todo mundo bem, descansado, para seguir viagem Vamos lá, vamos lá indo embora dessa marina vamos para outra mas a gente vai aproveitar que o dia tá tranquilo sem onda sem muito vento é para a gente conseguir dar uma avançada a gente vai até 7 que falam que é uma cidade bem bacana é quase uma das últimas cidades aqui da França vão ser 10 horas até lá vamos ver como é que vai ser entreter o dom durante 10 horas durante o dia porque a gente ainda nunca fez durante o dia tanto tempo normalmente a gente faz a noite é isso aí Bora Bora são 8 da manhã são 61 milhas até lá por enquanto a estimativa tá dando 8 horas da noite 12 horas mas é porque a gente tá andando a quatro e meio que a gente está no canal E aí E aí E aí E aí E aí estamos aqui no motor sale em ventinho de 8 nós né o real aparente estamos com 11 já estamos na metade do caminho falta um pouco vamos ver aqui no navio onyx faltam três horas e meia quando a gente saiu a gente pegou bastante correnteza ali da onde desemboca o rio a gente tava dando a quatro e meio 5 tava segurando bastante o barco e aí agora a gente voltou aí a nossa velocidade normal mas estamos bem feliz em relação a onda que tá bem tranquilo porque da vez que a gente né chegou ali tava com o mar bem ruim então a gente tava com mais medo do mar do que do vento é e é isso conseguimos administrar domênico até então entre desenho banheirinha almoço por aí vai mas ele tá chegado até mas também não tá ficando no chão porque o barco tá adernado então quando ele vai para o chão ele tá e aí o momento mais esperado é esse tá ouvindo não tem barulho é hora que desliga os motores porque tem vento não tem muito suficiente para velejar amo na verdade assim dá para velejar com sete nós com oito nós de vento dá só que você vai chegar mais tarde então tudo como eu sempre falo tudo é muito relativo e tudo depende do que você quer e do estilo de vida que você quer pra gente 10 horas durante o dia é ter que administrar já domênico google sem fazer xixi e tudo mais já é suficiente entendeu se a gente não tivesse gato cachorro passarinho domênico nananã talvez ficar boiando durante 20 horas tá ok mas por enquanto não então enquanto não tem velocidade suficiente a gente não desliga o motor mas agora ó zero barulho corre corre que eu vou pegar você corre corre tá andando bem com o barco adernado hein boa joga o peso para um lado joga o peso para o outro lado só para vocês verem como tá terminadinho olha o quadro ali ele fica indo de um lado para o outro quase chegando e eu só sei dizer como é bom ter água a bordo gente porque normalmente a louça eu lavo quando eu chego porque como você tá varejando você não consegue lavar tão bem assim usando pouca água consegue óbvio que consegue mas eu deixo para lavar tudo quando eu chego mas quando você tem água em abundância tipo vamos lavar vamos deixar a criança tomar banho deixar a água cair virar cascata então uma coisa que muda eu deixei gastar porque como a gente tá indo de uma marina para outra a gente praticamente nem encheu o tanque de água e tá tudo certo não alô ah choque ah 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 Acabamos de chegar Então a gente saiu só pra dar um conhecimento geral da área Aqui tem estacionamento, a Marina fica bem aqui atrás Sete é a cidade onde o canal do Midi termina O canal do Midi, gente, é a ligação entre o Atlântico e o Mediterrâneo Então ele começa lá em cima e termina aqui em Sete Ele passa por algumas cidades grandes, como Toulouse E aí parece meio que Veneza, ó, aqui essa parte assim do canal E aí a gente vai pegar o botinho mais tarde e vir dar uma volta Mas é incrível, né? Eu tava lendo no Google e são mais de 350 construções Tipo, do começo até o final, entre pontes, entre Clusa Entre mil e umas construções que tem nesse canal Que eles fizeram pra facilitar pra você não ter que passar pelo estreito de Gibraltar E ele foi fundado em 1668, se não me engano Agora nós vamos pegar o botinho e conhecer o canal aqui Tem duas saídas, né? Da onde a gente tá ali da Marina Pra ir até o canal do Midi Aqui eles até chamam de canal do Sete Que é esse que a gente tá E a ponte é mais baixa, não passa veleiro e tudo mais Aí tem do outro lado, que é a ponte que levanta Que a gente até gravou Aí passa os veleiros, passa os barcos Aqui é só passeio pequenininho mesmo Paramos aqui do lado de um botinho E eles explicaram pra gente o que tá acontecendo É um negócio que chama chute E aí um fica em cima E aí quem cair na água tá eliminado Olha lá, ó, gente Um vai tentar derrubar o outro Aê Música Bom, aqui tem casas, tem um pouco de restaurante E a gente tá chegando aqui num lago E o pessoal hoje, como é final de semana, tá cheio de lanchinha Achei incrível a cidade, gente Essa parte, assim, antiga de canal, ligação, Atlântico, Mediterrâneo É uma coisa muito louca Tem alguém que não aguentou o passeio Tá vendo? A gente não precisa nem de carro A gente anda de bote São três da manhã A gente já acordou a uma Por conta da chuva E agora a gente acordou por conta do vento Tá ventando Tipo, não tem como não acordar Mesmo que a gente tá na marina A gente acorda Nossa, gente, o bagulho vai ficar louco Tava tendo 30 nós Nós tamo na marina totalmente, né Abrigados Mas o barquinho tá deitando aqui Aí Beto foi ver defensa Amarração e tudo mais Porque você não amarra direito E não põe uma defensa Faz um estrago Eu vim com o Dom Dom aqui pra praia É... pra deixar o Beto editando E a prainha é bem pequenininha, ó Faz uma semana que a gente não vai pra praia Já tô morrendo de saudades Na verdade eu fiquei meio puta no começo Porque eu não gosto de ficar parada Não gosto de ter que ficar em marina Mas não é a gente que decide tudo, né? A gente tem que entender que a mãe natureza fala mais alto muitas vezes Beto saiu passear com os meninos Enquanto eu fico aqui em casa dando uma geral Já dei uma geral, né? Ainda falta catar as coisas do chão Guardar louça Lixo, né? Fralda Enfim Porque hoje Nós vamos receber a visita do Hélio Caprum aqui Acho que bastante conhece Ele já fez vários vídeos no YouTube com o Adriano do Hashtag Sal Ele é um velejador bem antigo já Então ele tá aqui perto numa cidade bem próxima Que chama Narboni E ele vai pegar um trem e vir aqui Encontrar com a gente Então eu tô dando uma geral na casa Pra parecer uma casa de gente, né? De pessoas normais O Beto foi buscar o Hélio De botinho Que a estação é lá do outro lado Enquanto isso a gente tá aqui pintando E ele tá me dando bolacha também Vou querer aprovação do Hélio nisso aí Quero ver se tá al dente Você quer esse gesto? Quer que é bom ou não? É bom Gente, a conversa tava tão boa Que eu nem mostrei Hélio praticamente A gente ficou aqui Almoçamos Comemos Batemos muito papo E não E tem uma coisa que eu quero que o Hélio fale Que é sobre o Golfo Daqui que a gente tá Que é o Golfo de Leão De Leão Ah, tem um provérbio italiano que diz Nel Golfo de Leone Tutti marinai fanu la genuflessione Isso é No Golfo de Leão Todos os marinheiros se põem de joelho Porque é duro, gente O Golfo de Leão quando entra o vento é duro Duro, 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 duro Então, cuidado O Mediterrâneo é um mar delicioso Mas de olho na previsão do tempo Porque é duro Essas ondas curtinhas Que fazem um barco Que tem um metro só de altura Mas elas são curtas O comprimento de onda é pequeno E você bate O tempo todo Isso é duro de velejar Isso é duro Mas Mas o resto é uma delícia É uma delícia Não, é porque eu falei Ai, Hélio, já tô de saco cheio Esse negócio de marina Não é pra gente A gente tá aqui parado Ele falou Mas é assim mesmo Não tem o que fazer Não tem o que fazer Não tem o que fazer Mas foi bom Bom que a gente encontra amigos A gente vai passando tempo Vai curtindo Vai revendo Agora o Hélio faz parte Do nosso time de capitães Nas flotilhas de charter Você pode vir navegar Com ele na Clácia Ou na Sardenha Reservando uma cabine No catamarã Que ele vai comandar Faça sua reserva Também tem vagas No meu barco No do Murilo Novaes E no do Felipe Ou você pode alugar Um veleiro Para você comandar Agora é a hora de reservar Entre em contato No WhatsApp 11 3042 3220 E faça sua reserva Duas coisas que eu mais faço no mundo É lavar roupa E ir no supermercado Missão cumprida Ei Quer dizer Agora falta mais difícil Esse foi o mais fácil Que é comprar O mais difícil É levar tudo isso O Beto foi ali Atravessar Para ir deixando as coisas Aí ó Aqui tem umas compras E o bote Está naquela ponte ali Amarrado lá E aí o Beto vai vir até aqui E a gente espera o papai Jogando pedrinha A única coisa é que nem tudo chega como deve chegar Tipo a baguete já veio cortada Em três pedaços E outra coisa Eu não levo mais o Beto no supermercado Ele falou que estava precisando muito de um alicate de pressão Que quando eu comprei na Turquia eu comprei errado Então agora ele tem um alicate de pressão Gente Eu acho que hoje Nós vamos conseguir ir embora Finalmente Mas isso você vai ver no próximo episódio Que já está disponível para os apoiadores Se você gosta dos nossos vídeos Considere ser um apoiador Que além de ter acesso antecipado Você participa do nosso grupo de WhatsApp E recebe conteúdos exclusivos Se você não puder contribuir Não tem problema Você pode ajudar Deixando seu curtir no vídeo Pois isso não custa nada Obrigado por assistir até aqui Até a próxima semana Tchau e bons ventos